Se você olha pra mim, se me dá atenção Eu me derreto suave, neve no vulcão Se você toca em mim, balaú de emoção Eu me desmancho suave, nuvem no avião Himalaia e Meneu, esse homem novo sou eu Olhos de contemplação Em Camaiapigmeu, minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão Himalaia e Meneu, esse homem novo sou eu Olhos de contemplação Em Camaiapigmeu, minha tribo me perdeu Quando entrei no templo da paixão E aí Em Camaiapigmeu, minha tribo me perdeu Qu şekillou cár factories Em Camaiapigmeu, minha tribo fosta